Canal brega exclusivo Eu tô desgovernado E só tem anilha pra pai Até na voz o caçador É o pedrinho do Recife não viaja Rostinho de princesa, a melhor da favela Não vou me embelezar porque eu já tô ligeiro nela Safada na cama, gostosa e tira brava Tem cara de santinha, mas de santa não tem nada Eu só tenho cara de santa, de santa eu não tenho nada Novinho me dá leitada e mete a vara Novinho me dá leitada e mete a vara Cozinha, tropa de pega, safado Ela quer leitada, leitada, leitada Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, leitada Ela me dá leitada e mete a vaga Ela me dá leitada e mete a vaga Porra, 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 porra CZD Que agressividade, hein? Caralho, querido beat, cê tá demais, hein, bandido Rostinho de princesa, a melhor da favela Não vou me embelezar porque eu já tô ligeiro nela Safada na cama, gostosa e tira brava Tem cara de santinha, mas de santa não tem nada Eu só tenho cara de santa, de santa eu não tenho nada Novinho me dá leitada e mete a vaga Novinho me dá leitada e mete a vaga Porra, 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 porra Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, leitada Me dá leitada e mete a vaga Novinho 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 me dá leitada e mete a vaga Porra, 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 ccd E agressividade Tchau, gente!